Desde que você se foi, que eu tento encontrar Um jeito pra fazer o tempo passar Um minuto pra esquecer, uma vida pra lembrar Não foi fácil ver meu mundo parar Eu quero tanto acreditar E conto as horas esperando você voltar Pra dizer que nunca me esqueceu E trazer de volta tudo que foi meu Incompleto eu sou sem você Pra seguir de onde a gente parou E provar que o sonho nunca terminou Incompleto eu sou sem você Tinha tanto pra falar Muita coisa se perdeu Eu só queria te dizer o que sinto Não consigo aceitar Tudo que aconteceu E se eu errei Foi tentando acertar Eu quero tanto acreditar E conto as horas esperando você voltar Pra dizer que nunca me esqueceu E trazer de volta tudo que foi meu Incompleto eu sou sem você Pra seguir de onde a gente parou Pra seguir de onde a gente parou E provar que o sonho nunca terminou Incompleto eu sou sem você Incompleto eu sou sem você Não fez sentido sem te ter aqui Quero ter de volta a parte que perdi E fazer você ficar pra sempre Incompleto eu sou sem você Pra dizer que nunca me esqueceu E trazer de volta tudo que foi meu Incompleto eu sou sem você Pra dizer que nunca me esqueceu E trazer de volta tudo que foi meu Incompleto eu sou sem você Pra seguir de onde a gente parou E provar que o sonho nunca terminou Incompleto eu sou sem você Pra dizer que nunca me esqueceu E trazer de volta tudo que foi meu Incompleto eu sou sem você Incompleto eu sou sem você Incompleto eu sou Me tira daqui Não quero ser devorado Pela opinião Me olha outra vez Como ser da vida Amém? E aí